Bom pessoal, as chuvas torrenciais de hoje de manhã causaram danos aqui na estrutura esportiva, aqui do estádio Maio Cine e também do nosso ginásio Luiz Antônio Rigo. Em especial, o que nós temos a falar é que represou a água na Avenida Luiz Marafon, vinda de outros lugares, ela represou e acumulou tanta água que o muro ruiu. Agora nós estamos avaliando, vamos ter que fazer a limpeza do local, por enquanto o estádio para a pista de caminhada está interditada, toda a área do estádio estará interditada, até nós conseguirmos fazer a limpeza completa e planejarmos a reconstrução desse muro para dar condições novamente ao estádio de jogos. Com relação ao Luiz Antônio Rigo, a granilha que foi colocada aqui por cima do asfalto, o novo asfalto aqui no estacionamento, ela acabou sendo levada para dentro das calhas coletoras de água e aí as calhas entupiram e a água passou e acabou invadindo a quadra, mas nós já estamos procedendo à limpeza, acreditamos que até a noite tudo estará já limpo aí dentro do ginásio e amanhã o ginásio estará em condição para o pessoal que faz uso desse espaço para treinamento, para lazer. Nesse momento a gente pede um pouquinho de paciência às pessoas que costumeiramente utilizavam desse espaço, especialmente para caminhada, para que a gente possa então fazer a limpeza da área e posteriormente planejar como vamos fazer a reconstrução do nosso muro para que o estádio volte a ter condições de jogo. Obrigado.